Até que ponto preocupa a possibilidade do Neymar ficar de fora desse Clássico? Até porque foi um atacante ali o último a não acertar o gol. Não, brincadeira. Ai, continua. Não, mas até que ponto o elenco fica preocupado? Vocês acham que ele tem condições de jogar? E que, óbvio, o Neymar é o principal jogador do elenco? Espero que sim. Espero que tenha todas as condições de jogar, de nos ajudar. Acho que não só eu, como todos os companheiros, torcedores do Santos. Até porque tem o Neymar ao lado. Então, se trata de um craque. E a gente espera que ele possa estar em todas as condições. É preocupante, porque ele acabou o jogo colocando a mão na coxa. Acho que foi fazer o exame e a gente está na torcida aí que não seja nada, que ele possa estar totalmente em condições. Aroca, a gente sabe que vocês profissionais dizem que dificilmente são obrigados, na verdade, a conviver com dor. É difícil vocês não entrarem em campo, às vezes, não tendo algum tipo de dor. Mesmo que o Neymar não esteja 100%, conhecendo o Neymar do jeito que você conhece desde 2010, vai para o jogo. Isso é o que se espera dele, até pela decisão que o Santos enfrenta. O Santos não tem a Libertadores esse ano, é só o Paulista. Então, é um jogo que vale aí, talvez, o primeiro semestre para o Santos. Temos também a Copa do Brasil, mas é difícil falar se ele vai com dor ou não. Acho que todo jogador, querendo ou não, com uma dorzinha ou outra, quer ir para o jogo. Acredito que ele, se for uma coisa que não atrapalhe, não atrapalhe o grupo, não põe em risco também o jeito dele de jogar, acredito que ele vai para o jogo. E essa é a nossa torcida. Oroca, historicamente, o Palmeiras sempre foi o grande adversário do Santos. Isso aí, recuando no tempo, na década de 50, 60, sempre foi assim. Agora, você acha que, pelo fato do Santos ter a Vila Belmiro como 12º jogador, viver uma fase melhor, você acha que isso pode ser revertido? Esse é o nosso objetivo. Esse fator de estar jogando em casa. Desde o começo do Paulista, a gente colocou na cabeça que era necessário classificar bem para poder ter esse fator, mas isso também não quer dizer que já está ganho. Pelo contrário, é um clássico, um jogo difícil contra o Palmeiras. Como você mesmo falou, o Palmeiras, nos últimos jogos, tem nos dado muito trabalho. E pelo grupo que eles têm, tem chamado a atenção pela disposição. No último clássico, o nosso contra-es foi assim, foi muito truncado. Um jogo onde sobressaiu muita marcação. E acredito que nesse jogo não vai ser diferente. Eles vão vir com muita vontade, mas nós jogadores sabemos da responsabilidade, o que é um jogo desse decisivo, onde o Santos costuma crescer. Nos últimos anos foi assim. E vamos fazer de tudo para vencer isso aí, porque a gente quer muito esse teto-campeonato. Arouca, são duas perguntas. Primeira, se é um jogo em que não só o conjunto, mas os talentos individuais podem decidir. Podem decidir o futuro, tanto do Santos quanto do Palmeiras. E uma segunda pergunta é a respeito da seleção brasileira. Ontem, após o empate com o Chile, o Luiz Felipe Scolari disse que falta tempo para preparação, tempo para treinar. Você que estava na seleção até outro dia e que tem muita chance de ir para a Copa das Confederações, concorda com ele? Falta tempo para a seleção treinar? Eu acredito que sim. Nesse último caso, no jogo contra o Chile, eles apresentaram, se não me engano, a segunda. Como muitos jogadores jogaram no domingo, tiveram um treinamento na terça, mas terça-feira já era véspera de jogo. Acredito que ele não pôde fazer um trabalho muito forte. E já na quarta, um jogo super difícil contra o Chile. Acredito que, com o trabalho, o professor Felipão vai colocar o Brasil da maneira que merece. Ah, sem dúvida. Clássico, no meu modo de ver, é um jogo onde não pode ser errar. Não pode ser errar. Um erro pode ser fatal, ainda mais tratando que só tem um jogo. Então, a equipe está muito ciente que tem que estar focada nos 90 minutos. E acredito que, num lance individual, tanto Neymar, Montijo, até outros jogadores adversários, podem decidir o jogo. Então, por isso que a gente tem que estar ligado. Aroca, tudo bom, cara? Beleza. Você falou agora há pouco sobre jogar com dores, de repente jogar descontado. Teve um exemplo na terça-feira, não sei se você tivesse a oportunidade de acompanhar, do Messi. O Messi não jogou 100% das condições dele e, obviamente, também não conseguiu render um bom futebol, não conseguiu produzir praticamente absolutamente nada do que ele é capaz de produzir. Numa comparação com o Neymar, até que ponto o jogador realmente deve fazer o sacrifício e ele deve ir a campo e até que ponto também ele tem que saber o que pode prejudicar a equipe não estando nas plenas condições? O jogo eu não pude assistir porque estava treinando. Eu assisti pouco, pouco, muito pouco, mas me falaram que o Messi foi muito abaixo do que se espera dele e acredito que possa ser por causa da lesão dele. Mas todo jogador, ainda mais um jogo como esse, que foi o dele, ele sabia, todo mundo sabia que ele ia querer jogar e acredito que aqui no Santos o Neymar é muito maduro para tomar suas decisões e acredito que se for uma dor que não vai atrapalhar muito ele nem a equipe, acredito que ele vá para o jogo e a gente espera que ele não sinta dor nenhuma, esse exame não consta nada, nada grave, que ele possa ficar em tratamento aí porque é um jogador que não pode se dispensar de maneira nenhuma. O Aroca, um exercício rápido de hipótese, tá? Vamos supor por algum minuto que você é treinador do Santos e você descobre amanhã de manhã que o Neymar está disponível para o jogo. Você vem aqui e fala, ó, graças a Deus não foi nada, ou você deixa a pulga atrás na orelha para o treinador do Palmeiras? Se eu fosse treinador, rapaz, você me pegou agora. Não posso ficar em cima do muro, não? Ah, eu esconderia, esconderia. É um fator que não está sendo de leal de maneira nenhuma. No meu modo de ver, sim, mas não sei na cabeça do professor Muricy. Aroca, a seleção foi vaiada ontem e você estava no jogo quando a seleção foi vaiada no Morumbi também. Defendendo a seleção, até entrou no lugar do Neymar, se não me engano. Contra a África do Sul? Contra a África. Você acha que a seleção brasileira está perdendo o fator casa na Copa do Mundo em relação a isso? Não, todo mundo sabe que o torcedor brasileiro cobra muito. Todos os jogadores que vão para a seleção estão cientes disso. O Brasil fazia muito tempo que não jogava em casa, agora passou a jogar mais. O torcedor, é normal cobrar quando vê que a equipe não está produzindo o que se espera, porque vai, lota o estádio, torce. Mas acredito que, com o tempo, como o professor Filipe Almeida falou, de trabalho, ele vai fazer com que a equipe volte a vencer, volte a mostrar um belo futebol. E os torcedores abraçam essa causa aí e o Brasil vai entrar forte nessa Copa das Confederações. E aí Tchau.